Fernando, vou deixar o Fernando aqui. Vamos lá, Fernando, é contigo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho a falar é que eu concordo com o que o Júlio comentou aqui. Eu me vejo, eu tenho uma visão muito similar, Júlio. Até quando eu, todas as vezes que a gente escolhe um tema, eu procuro me preparar, ver... O que é que eu vou trazer para o grupo, né? O que eu acho que é mais importante aqui, dentro do tempo que a gente tem disponível, para poder aí compartilhar com o pessoal. Então, o que eu vejo, né? Então, realmente, eu tenho uma visão de que o conceito de reencarnação, ele é um avanço em relação a muitos conceitos, por exemplo, do materialismo, que está muito distante de entender o que é uma matéria. Então, aquela questão de que, se eu creio que apenas a vida aqui, carnal, no corpo físico, esse tipo de materialismo, quando eu passo a entender um conceito reencarnatório, mesmo que ele seja numa leitura linear, seria uma leitura linear de um conceito reencarnatório, é aquele de que sempre vai ter uma sequência. Eu seria a evolução de uma reencarnação passada, e dentro de alguns anos, após o meu reencarne, eu vou voltar a encarnar, mas aí sempre em uma geração futura. E à medida em que o tempo vai passando, eu vou tendo várias reencarnações, e isso vai desenvolvendo a minha consciência, o meu espírito. Então, este é um conceito de reencarnação em um tempo linear. Quando a gente começa a falar em outros conceitos, como o que o Júlio abordou, que é a questão de eu poder, não necessariamente vou voltar para uma encarnação daqui a 50 anos à frente. Eu posso encarnar em um outro planeta, eu posso encarnar em um tempo e espaço totalmente diferenciado. Nós já estamos abordando agora uma questão dos corpos de manifestação, aonde exatamente a minha consciência, ela está retornando para então fazer a sua escolha. Então, o que eu estou tentando transmitir aqui é mais ou menos o seguinte. Existem alguns bloqueios que às vezes eu percebo em mim, à medida em que eu fui aprendendo mais as questões da espiritualidade, e também fui tendo as minhas experiências fora do corpo. Então, o primeiro conceito pelo qual eu me deparo, ele seria similar ao nosso questionamento. Quem eu sou? Então, a pergunta é, quem reencarna? Então, muitas vezes, se o meu conceito está preso ao conceito de que o Espírito é alguém que fica ali num plano astral, que tem um corpo humanoide, e é só ele que está evoluindo, então eu entro nesse conceito linear. Então, eu saio, eu passo um momento transitório, nisso que nós chamamos de plano astral, e aí eu retorno novamente a uma nova encarnação aqui no corpo físico. Quando nós entendemos que o Espírito, ele vai além, então, quando a gente entende que a consciência em si, ela vai além desse ser que fica ali no plano astral manifestado pelo perispírito, pelo corpo astral, então, aí sim nós começamos a entrar na multidimensionalidade e nas questões do tempo. Então, pessoal, eu vou meter aqui um pouco mais à questão mais simplificada da reencarnação, que é para tentar deixar um pouco mais claro alguns conceitos que geralmente trazem muitas dúvidas para a gente aqui. Então, um deles seria a referente. Ah, eu reencarnei. Por que eu esqueci o que ficou para trás? Exatamente o que é que eu trago das minhas encarnações passadas para esta? Então, uma das coisas que nós damos muita importância aqui é a questão da razão, do intelecto. A gente acredita que essa é a faculdade principal para o Espírito, e não é. Porque se assim fosse, seria isso que nós estaríamos de todas as encarnações, quando, na verdade, isso acaba sendo o quê? Às vezes, o obstáculo para o verdadeiro conhecimento e para a verdadeira inteligência da consciência que está em constante transformação. Por exemplo, eu vou citar aqui um caso de um livro que eu recomendo muito. Acho que para quem quer se aprofundar nesse assunto, para quem quer investigar um pouco mais, é a Física da Alma, do Amit Gusvami. É excelente. Ele aborda várias filosofias, ele aborda vários pontos de vista e ele chega em conclusões que são muito interessantes. Ele traz a esse livro o caso de uma menina, que ele cita, onde, desde pequena, ela tinha as questões de problemas de relacionamento, o autismo exacerbado, porém, ela tinha capacidades intelectuais de matemáticas e outras funções muito acentuadas. Resumindo, ela fez um trabalho terapêutico. A terapeuta, ela descobriu que, na verdade, o que ali se manifestava era uma personalidade que se dizia ter vivido há um tempo anterior e que não queria estar naquela condição ali. Ela fez todo o trabalho com essa personalidade e, assim que essa criança, ela entendeu e ela aceitou a nova encarnação dela ali, ela perdeu todas as características que ela tinha de questões de conhecimentos matemáticos, inteligência e tudo mais, porém, ela se abriu para uma nova experiência como criança, que, na verdade, era o objetivo ali. Então, nesse caso específico, aquela personalidade, ela estava atrapalhando o desenvolvimento de uma nova experiência, da criação de uma nova personalidade. Eu acredito que é isso que o Júlio, muitas vezes, traz para a gente na questão do ego, da personalidade, quem está reencarnando. Então, Daniel, eu vou pedir para você trazer, se der certo, a figura. Essa figura, pessoal, ela representa aqui, é uma carta, tá? Eu desenvolvi ela aqui na... durante um trabalho que eu fiz com um amigo, com o Marcelo, ele é tarólogo. Então, é uma ilustração que eu fiz para o deck de tarô, que é a Jornada do Ser. Então, esse arcano 10, ele é a roda, e eu me baseei, a minha inspiração foi a samsara, e o hi, e o ciclo reencarnatório. Então, uma coisa importante aqui, o que que é? Quando nós nascemos, a figura representa aqui, nós vamos desenvolvendo uma personalidade. Uma coisa que eu acho importante, que eu queria trazer para cá. Muitas vezes, as nossas crenças, elas estão embasadas em que a personalidade vai acabar no momento do desencarne. Quando, na verdade, isso é o que continua. Quando você passa para o plano astral, isso nós verificamos muito na projeção astral. A personalidade que hoje é que ela está formada como Fernando, ela se vê como Fernando, ela não perde essa consciência. Ela permanece vivenciando agora uma continuidade linear no plano astral, até o momento em que ela retorna para uma encarnação. Se você tem um espírito que é mais primitivo, ele não vai ter uma vivência no plano astral com muita consciência. Isso aí a gente acaba chamando de reencarnação compulsória. Então, o espírito bateu lá fora, ele nem tem muita consciência do que está acontecendo, e pá, já volta aqui para a experiência física. Quando a gente fala de uma programação, então a gente tem essa linearidade. Então, o espírito no perispírito, ainda no plano astral, ele consegue assimilar tudo o que aconteceu com aquela personalidade. Ele pode até relembrar personalidades de outras vivências, mesclando essas lembranças, até o momento em que ele reencarna. E aí, quando ele vai reencarnar, aí sim, é o momento que, por causa da forma como a encarnação, ela é planejada aqui no nosso planeta, aí sim, a personalidade, ela deixa de ter a influência que ela tem no momento, e ela dá espaço para a formação de um novo ego, de uma nova personalidade. Porém, o espírito, a consciência, ela nunca se perde nesse processo. Somos nós, como personalidade, muitas vezes, que nós desconectamos da consciência, dessa percepção de quem nós realmente somos. Então, uma abordagem da reencarnação, ela requer muito uma percepção, uma consciência de quem realmente nós somos. Se nós trocarmos e acharmos que nós somos o ego, a personalidade, nós começamos a trocar a relação aí também do entendimento do processo de reencarnação. Então, pode voltar agora. Então, eu achei muito sensato trazer a figura aqui. Eu acho que ela, para mim, ela foi uma fonte de inspiração, tá? E ela trata também questões de que a encarnação, ela não necessariamente vai precisar ser linear, como o Júlio falou. Porém, para o entendimento aqui da experiência no planeta, no planeta em que nós estamos, no estágio em que nós estamos, nos descobrindo agora, fica muito mais fácil esse entendimento. E eu acredito, neste caso, que nas questões da reencarnação aqui na Terra, muitas das pessoas, elas vão ter essa percepção de linearidade. Porém, quando a gente sai do corpo físico, quando a gente começa a ter as percepções essas sensoriais e tudo mais, a gente começa a perceber que muitas coisinhas não batem, não são exatamente dessa forma didática como nós vemos. E aí, onde nós vamos buscando novas referências, novos nortes, coisas que possam nos direcionar aí para entender essas outras experiências que nós estamos tendo. Então, Daniel, eu não estou marcando o meu tempo aqui, eu falei bastante, eu vou dar a abertura aí para vocês comentarem, se quiser, e depois eu retorno, se for o caso, tá bom? Tá ótimo. Não, deu tempo certinho. E aí, Obrigado.